Imagina se todas essas bicicletas fossem carros. O espaço que eles iam ocupar, a poluição que eles iam promover, o estresse, o engarrafamento, enfim. E é pra isso que a gente tá aqui, pra falar de uma cidade pras pessoas, que promovam saúde, qualidade de vida, esporte, mas principalmente uma mobilidade ativa, que ao mesmo tempo que tira carros da rua, melhora a qualidade do ar e a saúde da gente. Se você também quer uma cidade sustentável, com ainda mais mobilidade ativa, bicicleta, Vem com a gente, André Fraga, 43432. Troque seu vereador usado por um verdinho em folha.